Uau, véi, uau, 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 uau. Punkida, véi. Ei, beleza, galera? Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Muito obrigado pela sua presença. E... foi o aniversário da Gabi, gente, ó. Sim. Ah, deixa eu pegar meu presente pra eu mostrar? Pega o seu presente. Mega relevante. Absurdo, o melhor presente que eu já vi. Olha o presente que eu dei pra ela. Sensacional, véi. Mostra lá pra tela. Aqui, ó. Melhor presente que eu ganhei de aniversário esse ano. Só era online, né? Vou ficar com ele aqui do meu ladinho. E começamos a terceira temporada. O que vocês acharam desse início? Foda. Foda, risada. Maluquice, né? Maluquice. Maluquice, desespero, pânico, terror. É, tinha... Curiosidade. Tinha nada menos do que uma vila na ilha. Uma fucking vila. Uma vila com o neguinho fazendo clube do livro. E aí o avião cai e eles falam, rápido, vim, filtra não sei o quê. Isso, isso. Isso. É, cara. Tem aquele rolê lá do Jack com aquela loira lá que eu esqueci. Juliette. Juliette. Isso. Aí tem o Henry que se chama Ben. Inclusive, uma coisa que eu queria ter falado na segunda temporada, mas eu deixei pra falar agora, que faz mais sentido falar agora, é que o ator Michael Emerson, que faz o Ben, ele era pra ter ficado só alguns episódios ali, como aquele Henry Gale. Só que aí nego pirou com a atuação dele e fez um personagem pra ele, um papel pra ele, sacou? Falou, não, esse bicho tem que ser regular aqui da série, velho. No way. Decisão acertadíssima, né? Cara, quando ele arregala aquele olho, parece que ele salta assim. Pra mim, ele é o live action do Smeagol. Seria perfeito. Então, vamos lá. O segundo episódio da terceira temporada é chamado The Glass Bailarina. A bailarina de vidro. Ô, eu já ouvi falar... Não, peraí. Já na série falou alguma coisa de bailarina, eu tô ficando maluco. A Shannon dava aula de balé, mas... Não. A Shannon foi uma de base, né? E a Rousseau tinha uma caixinha de música, que eu não sei se era uma bailarina, mas... É verdade. Bora. Porque geralmente era. Ah, e o Ben não é o ranço, não. Eu acho. Eu não sei. É porque eu assisti de novo, né? A... No... Orientação. Isso, da orientação. Quando ele fala do ranço, eles dão zoom numa foto preta e branco, que teoricamente é um senhor. Dá pra ver ele lá. Só, tipo, não dá pra ver a cara dele, né? É. Assim, perfeitamente. Mas dá pra ver que é tipo um senhor, assim, numa janela, entendeu? É o Loki. Imagina. Caralho. Ia ser topíssimo. Seria um round six, né? Essa pedra, velho. Tipo, Stonehengezão também. O pézão lá, de quatro dedos. Ó, isso me quebrou, velho. Isso me irritou muito. Ai, que beautiful. Pra qual lado a bailarina tá rodando? Já viram isso? Não. Acabou o episódio. Vixe. Ó, será que é a Sun? Ai. É só um barro, né, verdade? Talvez ele não pode ver a smoke. Talvez ele não pode ver a smoke. Não é possível. Não. Eu disse ao Jack que eu ia agarrar o fogo. Eu não o abandono. Saeed? 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 Ih, Jack? Ah, tá bom, viu? Surtou? Meu marido pensa que nós temos que fazer como ele diz, porque ele é o único que sabe como voar. Aham. Ele falou exatamente isso. O que está errado? Tome. Porradinha. Porradinha. Desnecessário. Desnecessário. Você se sente melhor? Eu fiz o sopa mesmo. Você nunca fez sopa para mim. Am eu interrompendo algo? Ou não importa se você fosse? Vixe, Maria. O que é essa mulher, meu Deus? E eles têm um voo de voo. Como? Eu não tenho ideia. Então, eles têm um voo. O voo de voo em círculos vai manter eles ocupados. Eles poderiam encontrar nós. Eu estou pensando. Quanto rápido você pode colocar uma equipe? Dentro da hora. Não perde tempo de falar conosco. Nossa. É patada atrás de patada, né, velho? Com esse povo. Eu estou sentindo que tem um negocinho entre o bem e a de vitinho. Eu também estou sentindo. Nunca de logo. Uma hora boa, dígame. Ela me dá pra lá. Eu não sei se sabe como quando você não ouvir. Sabe o que eu me engano? Eu me engano. Eu me engano. Então eu sei que eu quero ouvir meu primeiro. Você é o que eu quero? Eu quero ir. O que eu quero dizer? What's wrong with I marry? Meu deus, tudo errado. Claro que ela é. Ela não queria meter a fuga para o Dudinho no aeroporto? Será que era por isso? Acho que sim. Ai meu deus do céu. Pô cara, tu não foi se esconder debaixo da cama. É, mas ela também, né? Pelo amor de Deus. Caralho. Se ela vai fazer merda, faz direito, meu anjo. Caraquinha, deve ter... Tremeu, tremeu. Cortado o pescoço. Você expect me to work in this dress? I saw it. Não dare you. Não. 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 O que que ele deu choque nela? Que que ele deu choque nela? As soon as you're able to walk, a wheelbarrow is right over there. Caraca, o bicho não consegue nem andar, man. Nossa, ela levou um choque pelo Jack, coitando. Ainda no peito, no meio do peito ainda. Bicho sonica, rejangin? Droga. Ai, Jesus. Nossa, ele não contou, velho. Beleza. Não, não. Ele não... Ele não está. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não, não. Não, não. Eu só fiz a minha parte. Eu vou fazer nada! Eu vou fazer nada. Quem me fazia? Eu também me fez. Eu não me fez. Ah, esse velho também, pelo amor de Deus. Um corte de cena perfeito. Como é o saído? Está seguro? Sim, Chil, claro que está seguro. Saída, Deus. Por que esse cara fica quebrando pedra, velho? Pra quê? Meu Deus. Saí. Saí. Volte para o trabalho. O que você diz, irmão? Ei. Alex. Você viu outro cara lá com você? A minha idade, chamado Carl? Carl. Só ele. Você ainda não está divertido, freckles? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É óbvio que ele está mentindo. O que você sabe sobre mentiras? Mal sabe-se. Não é possível que ele lançou essa sem desconfiar de alguma coisa. É, tipo, velho. Eu ia falar, mano, isso não é Saíd, tá ligado? Ele não ia pensar assim. Vou sair de ébolado, né, velho? Altas estratégias de guerra. Ah, velho. Eu suspeito que quando eles veem a chuva, eles vão enviar a Partei de Skow para investigar. Quando eles chegarem, eu lhe empurro. Eu vou levar dois deles hostigados. Ah. Dois? Um para fazer os outros cooperar. Caraca, o bicho é brabo mesmo, velho. Tá maluco que pensaria nisso. Como ele pretende fazer isso sozinho? O que você precisa de mim fazer? Desculpa, mas eu vou ter que te perguntar de você, Jim, por mais 20 minutos. Será que essa foi a lógica deles também? Mas tem que mentir de novo, né? É. Acostumar ela. O que você fez hoje? É. É. Eu só disse. Você fez uma palavra estranha hoje? Eita. Você fez uma palavra estranha hoje? Você fez uma palavra estranha hoje? Eita, olha a princípio é... Então você precisará? Você precisa de você? É. Tente. É. É. Você precisa de mim que o nome é? Ándromo, não. É. É. ? É. 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 Você sabe o que tem com o dinheiro em casamento? Jinsu-si. Onde vai? Vai. O Motto faz o Jin e fala inglês desde sempre, né? Uhum. Se não falasse, ia ser muito doido. Eu quero fazer a série inteira. Sei lá, mas... Porra, ia ser massa. Gone. Ih, tem... Ele falou um negócio que... Ih! 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 Mas... É, em qual sentido? É, então, talvez seja só aí agora. Ih, carai. Imagina, você descobre que o filho dela é do... O cara que ele matou, na teoria, né? Porque a gente não sabe se ele matou, né? É, vamos ver. Vamos descobrir já, já. Será? Ai, que maluquiche, velho. Eu acho que... Você vai estar seguro no botão. Uhum. Não faz isso. Ah, eles querem um barro. Ai, meu Deus. Como é que vai se comunicar com... Oh, meu Deus. Se, por chance, eles passarem por nós, há outra arma. Se eles passarem por você, isso significa que meu marido está morto. E eu não me importo mais. Como eu disse, a arma está dentro do topo. Carai, será que alguém vai de bala? Ah, não. Não. Calma, a gente nem superou as outras mortas ainda, porra. Imagina, um dos primeiros episódios... Ih, vai ficar em love com a gente. Nossa. Toma. Fala, eu sou fiel, cara. Sou um homem de uma mulher só. É, eu sou Sawyer todinho. Eu pareço, caraca. Ah, deve ter dado água para lá. Aí, ó. Apaixonada. Apaixona, né, Kate? Olha, olha. Eita porra, eita porra. Eita porra. Que isso? Do nada, velho. Sawyer do céu. Onde é que ficaria puto, hein? Ah, eita porra. A porra foi pontua. Caralho, irmão. Seu otário. Vai vendo? Tome. Vai, Sawyer. Chuta a puta, Sawyer. Ih, caralho. Kate, faz alguma coisa, cara. Dá um tirão, vai. Que ódio. Caralho, que raiva, mano. Tinha que ter um reflexo rapidão, tá ligado? Atirar na loira, tá ligado? O que que tá acontecendo, cara? Demorou só três temporadas, pô, pra eles pegaram. Se pegaram ia ser sendo uma chantagem, né? É. Ai, que nervoso. Cara, eu não duvido nada que eles vão invadir o parco. Sam, pega essa arma, Sam. Era pra você dar com ela na mão, véi. Aí, ó. Ai, cacete. Porra, e filmar a galera, tá? Hum. Ai, dá merda. Será que o careca vai contar pra ele? Talvez, né? No susto. É, tipo, achando que ele sabe. É, que tá indo matar ele por conta disso. Porra. Imagina se o Jin já soubesse. Ah, então. Caraca, meu irmão. Caraca, Jin. Tu podia ter dado só um tiro, né? Porra. Ixi Maria. Ah, meu, os moquetão servido, mano. Ai, meu Deus. Foi ele que contou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Não. É isso aí. Você não vai embora. Você vai me entender? Eu vou embora. Você vai embora. Ok? Agora você é o homem do mundo. Tá, ele não contou então. Ele se jogou? Eu acho que não, hein? Cadê? Não sei. Ah, não faz sentido ele se jogar, né? Com colada... Nossa, não é? Ixi, será? Será? Nossa, porque pela queda pareceu muito que alguém jogou ele. É, ou então vai que o cara tava lá já e... Ficou o colar na mão dele e meteu o louco. Pode ser. Já tô no barco. Nossa, mas o Said foi muito noob, né? Ah, com certeza. Repórter. Porra, uma galera, tá? Os cara com AK, velho. Você acha que essa pistola vai dar alguma coisa? Nossa, vai morrer, velho. Quem? Nossa, ia morrer aqui. Não tem como ele escapar disso não, né? Eu quero que você deixe sair dessa parte. Stop. Não, você não vai, filho. Eita. Estoura a cabeça dela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nós não somos inimigos. Ah, ninguém é inimigo, né? Stop. Eu vou. Eu vou te atirar. Ela avisou. Porra, mas aí eu... É, meu Deus do céu. Sonho de Deus. Corre, negada. Nossa, aqui o Dinho vai ficar puta brincadeira, velho. É mesmo? Nossa. Nossa, tô saindo do barco. Ela vai conseguir pular? Ela vai conseguir sair? Bora, 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 Sam, bora, Sam, bora, Sam, bora, Sam, bora, Sam. Pula, 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 pula pro mar, pula pro mar. Jim, você não vai... Meu Deus. Ficha. Bora, Sam. Pula, 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 pula. Pegou, pegou. Ai, meu Deus do céu. Pegou nela, não é possível. Pegou. Pegou, Paul. Ai, caralho, não dá pra ver nada. Meu Deus do céu. Grita, Sam, grita, Sam. É, eu acho que a Sam foi. Meu Deus. Ah, vai aparecer já na gritada. Ó. Caralho, não pegou nela, será, véi? É, eu acho que pegou, mas pode ter sido uma parada meio sóia esse pá, né? Ah, que gastura, véi. Saí de, meu Deus, cadê você? Pô, mas parece que tinha ido, tipo, na barriga, né? Foi. Será que ela perdeu o neném? Nossa. Tô que paria. Caraca, olha esses negócios aqui. É o melhor do cara. Ai, cara, chato também. Caraca, meu irmão, mas esse cara é meu... Né? Desnecessário. Ah, não é da minha alçada contar, mas mandando matar ele é isso. Suavão. É, pra gente mencionar, não vai voltar nenhum. Nossa, apareceu muito que tinha pegado, véi. Uhum. Uhum. Suavão. 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 É agora, sua... Filho. É, me chico, era? Suavão. Eu vou ouvir ele. Ahum. Ué. Tu tá bem? Ahum. 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 On of you Fraggle Two of those guards Got some real fight in em Rest up I ain't that much Worry about That heavysend guy Back's a hell of a punch Do you see the look On their faces When you got a hold Of that rifle I'm guessing Most of these boys Never seen any real action That blonde Who had a gun Pointed at you She would've shot you No problem Why'd she call you James Ai, eu não acredito que eu vou shippar só ele quente, que ódio. Ai, mas que caralho, os pobres não tem um dia de descanso, é um dia de paz, não é possível que ele não percebeu que eles estão sendo filmados, tá ligado? Mano, agora é a hora dele chegar e passar o bem na porrada, velho. Ele é do jeito que ele tá. A week ago, you and I were in exactly the opposite situation. I was the one locked up and you were the one coming in for visits. What do you want from me? I want for you to change your perspective. My name is Benjamin Linus and I've lived on this island all my life. What? You're not gonna shake? Bring it in, please. I'm gonna make this really simple, Jack. If you cooperate, we send you home. No. 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 Cooperate with what? When the time is right, I'll tell you. You tell me now. Patience, Jack. No. If you could leave this island, why would you still be here? Yes, Jack. Why would we be here? Today is November 29th. That means you've been on our island for 69 days. And yes, we do have contact with fellow Americans re-elected George W. Bush. Christopher Reeve has passed away. Boston Red Sox won the World Series. Red Sox don't go in, man. That's good time, uh-huh. If you want me to believe this, you probably should have picked somebody else besides the Red Sox. No, they were down three games to none against the Yankees, and then they won eight straight. Sure. Sure. Of course they did. Back to full. Red Sox fans have longed to hear it. The Boston Red Sox are world champions. That's home, Jack. Right there on the other side of that glass. If you do what I tell you when the time comes, I will take you home. Ih, vai subverter o Jack, véi. Não é possível, não. Ave Maria. Mano, que ódio que eu tenho desse cara, véi. Que episódio, véi. Qual dos dois? Do Ben. Ah, rapidão. Ó, que nomezinho de nerdola filha da puta em Benjamin Linus. Pelo amor de Deus, véi. Sério. Muito bom. Ave Maria. Você queria o quê? Sylvester Schwarznäger. Ele é um homem imponente, Benjamin Linus. Pelo amor de Deus. Muito bom, ele. Agora, um negócio que me atraiu, que me chamou a atenção, foi que ele falou, eu nasci nessa ilha. Eu vivi aqui a vida toda. Isso. Isso. Quer falar sobre isso? Falar o quê? Me diz, Rodrigo. Falar o quê sobre isso? Essa temporada começou zaralhando já. O Hugo chegou. Cara, mas isso me pegou também. Eu vivi aqui a minha vida toda. Tipo, o quê? Por quê? Como? Pois é. Se ele pode ir pra fora, porque ele tá ali, meu Deus do céu. Foi o que o Jack perguntou, né? Pois é. Será que ele tá falando 100% a verdade ou não? Lembrando que é o bicho. Agora... Dessa vez eu diria que sim. Sinto no coração que dessa vez é verdade. Mas pode ser que não. Bom, o... Olha só. O George W. Bush foi reeleito mesmo. Uhum. O Christopher Reeve morreu. Mesmo. E o Red Sox, nesse ano, ganhou mesmo, velho. Real, de verdade verdadeira. De verdade verdadeira. E Lost não sabia que ia ganhar. Caralho. Aí o nego aproveitou esse fato. Vê se não é coisa de Deus, velho. Calma, calma. Não, velho. Não pode ser uma simples coincidência, né? Eles fizeram essa série... Em 2004. Nesse ano. Nesse ano, o Red Sox... Essa cena foi antes do Red Sox ganhar? Não. Essa cena aí foi depois. Ah, tá. Ok. Mas aquela cena lá atrás, do Jack, do pai do Jack, foi antes. Foi antes. Caralho. Nesse meio tempo, ganharam. E, tipo, tinha até uma maldição, assim, falavam. Era a maldição de Babith, eu acho. Porque o jogador lá, o Baby Ruth, que era o fodão lá do Red Sox das antigas. Não sei quantos anos sem ganhar parada, sacou? Não, 80. É tipo a piada do Palmeiras. Tá parecendo um vasco. Tipo a piada do Palmeiras. Tipo a maldição do Diego Souza na Libertadores. Galo com Brasileirão, 50 anos depois. É, velho. Então... Caraca, isso eu acho muito... Que doideiro, velho. Muito doido, cara. Nossa, tipo... Encaixou 100%. Encaixou 100%, cara. Que bizarro, velho. Bizarro. Bizarríssimo. É. E, pô, nada mais lost do que... Não, o Jim falar pra Sam, eu sei que você me traiu. Me traiu como? Por quê? Qual a traição? E a gente fica pensando... Peraí, de quê que ele tá falando? Que horror, velho. Que horror. Traição de confiança ali na ilha, né? Pois é, o traição de... Que pancada, né? Eu sei que o bebê não é meu. De chifre. Nossa, velho. E aí? Então ela traiu mesmo. Traiu? Que safada, velho. Que safada, velho. Só essa carinha de sonsa. Sabia, sabia, velho. Nossa, as que tem a carinha de sonsa são as piores, velho. Pô, deu um voto de confiança nela. Ah, gente, mas não dá. Aquela cena deles no hotel... Entrega demais, velho. Não era possível que não tinha nada. Que era só aula de inglês. É, aham. Uhum. Tá bom. É... Mostrou o The Books on the Table ali, tranquilo. É foda, velho. E... Dois livres e um... E o table já tá na mesa. E a história acaba. Não, velho. Dois speaking ganha o diploma, velho. O diploma sai. Ah, não, velho. Véi. Nossa, palha, velho, palha. Não achei que eu fosse ficar mais do lado do Jim do que da Sam. Cara, eu também. Ai, caceta, velho. E o... A primeira cena já é a Sam criança jogando a culpa na empregada, velho. É. Mas ali... Ali é diferente. Hum. Ali ela fez isso porque, claramente, ela tem muito medo do pai dela, velho. Não é porque ela era uma... Então, não é porque tipo, ah, eu sou uma criança otária que vou fazer aqui uma sacanagem. Boa, boa. Ela claramente tinha muito medo do pai. Aí a adulta, tipo... Aí não tem... Aí é só otária mesmo. É. É, galera. Não sei do que falar. Mas que loucura. Caralho. Cara, e de novo... Agora foi a outra loirinha, né? A Colleen falando, nós não somos inimigos. É. De novo esse papo. Não somos inimigos. E aí a gente não sabe, né? Se na cabeça deles eles não são inimigos ou se realmente eles não são inimigos. Mas, cara, os caras não são inimigos. E tratam a galera que caiu do avião que nem lixo, velho. Ah, então. Não faz sentido. Dando choque, né? É. Imagina se fosse, né? Imagina se fosse. Botando pra quebrar pedra na porra de um aí, né? O quê, velho? Mas é o que eu ia falar, velho. Eu odeio esse Ben. Porque, mano, ele é tão filho da puta que eu... Ele ainda me faz acreditar nele, velho. Porque ele vem com essa carinha dele falando todo pacífico, assim, e tal. E parece que ele tá falando a verdade mesmo, sabe? Meu demônio. E, no caso, essas coisas que ele falou com o Jack realmente... São, de fato, verdade. É. Historicamente verdade. Você ia falar um... Não, é porque eu acho muito doido. Porque ele... Ele é um passivo agressivo meio debochado, mas ao mesmo tempo sério. É uma mistureba muito louca, assim, que... É. Nossa senhora. A gente não consegue ler na cara dele, né? Não consegue, cara. E é isso. Tipo, pode ser que ele esteja mentindo que nem as outras vezes, mas me passa uma sensação de verdade. A mim também. E isso, velho, é pior ainda, tá ligado? É muito ruim. É. Que você fica, cara, mas será que não é? É, não é. Porque, assim... Ele é muito psicopata, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, não sei. Parece que, assim, a forma que ele tá falando, parece que ele realmente tá querendo fazer alguma coisa pelo bem. Sabe? Tipo, de alguma forma, ele fica assim, cara... É, então. Porque é isso, né? Eu vou te falar, mas, pô, confia em mim, que eu vou te levar pra casa. Você tem que fazer só o que eu mando. É, e socando os caras isolados, todo mundo, velho. Porra, por que que ele não vai abrir um jogo aqui, ó? Tá acontecendo isso, isso, isso. Isso que dá raiva também, velho. Ninguém pergunta que desgraça vocês estão fazendo aqui, né? Não, ninguém fala nada, né? O Jack perguntou. O Jack perguntou. O que que você quer de mim? É, então, mas ele tinha que perguntar mais assim. Ele tinha que falar, cara, o que que vocês são? A ilha inteira é assim, né? Isso até dentro dos próprios personagens bonzinhos. É isso. Ninguém conta tudo. Todo mundo tem seu segredo. Cada um faz o seu rolê achando do jeito que é melhor. Exatamente. Exatamente. Aí, isso que me pega, cara. Será que eles realmente estão fazendo alguma coisa pro bem? É isso. A gente não vai falar do beijo do Sawyer e da Kate? Eu também. Vocês viram ali pelo visto, o Sawyer tem um coração ainda, né? Vocês viram, gente? Fala do beijo. Ela tem gostinho de morango. Ela tem gostinho de morango. Ah, muito fofo! E ele tem gostinho de biscoito de peixe. De biscoito de peixe. Incomodaria zero, inclusive, ele com o biscoito de peixe. O gosto de biscoito de peixe. Vamos nessa. Mas é isso aí, véi. Três temporadas depois, estamos aqui. Finalmente, rolou um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Nítido, né? Que o bicho tava completamente derretido pelo Kate. Chonas nela, né? Chonas. E deu pra ver que esse beijo balançou a Kate. Cabuloso, né? Também. Mas assim, eu pensei assim, né? Eu acho que ele juntou o útil ao agradável, certo? Tipo assim, ele foi beijar porque ele tava afim, mas ele aproveitou. Tipo, ele pensou, manda, vou beijar porque eu sei que os cara vai vir em cima. E tava pra ver que aí ele... E cabuloso, né? Porque ele conseguiu pegar um por um, né? E saber de um por um. Ele sacou. Esse assim, aquele assado, ele arrasou na estratégia também. Não contava com o tio Ben assistindo tudo, né? Mas aí é que tá. Será que não? Porque na época, na hora que ele é jogado na jauda, ele olha pra câmera. Gravando. Porque tem uma câmera... Não é? Eu estou alucinando. Pois é. Se pá... Não lembro. Sim, sim. Eu acho que teve essa cena. Se pá, o Ben ter ido trocar ideia com o Jack, foi justamente uma medida que ele adotou porque ele viu só ir planejando essas paradas. Com todo esse esquema. Foi falar com o Jack, que tá com o psicológico mais abalado dos três. Hum. E tipo assim... Tá tentando subverter o cara, né? Até que na cena final ali, pelo que eu vi, a cara do Jack é tipo assim, meio perdido, mas tipo cogitando, tá ligado? Hum. Mano, e se... E se... Será que vai ser o próximo Michael, mano? Ai, cara... Mano, esse povo vai me surpreender bizarramente. E outra coisa, né? Será que vai mostrar o Michael e o Walt? Ah, eu acho que... Eu tava pensando que eu acho que não vai mostrar, velho. Não sei, velho. Não é pra cívico, nunca mais vai mostrar. Eu vou lançar o Walt do nada assim e sumir com ele. Não, não. Não sei se até o final da temporada, não. É completamente plausível, né? Esse que é o pior de tudo. É... E o carinha, o Jay, ele se jogou ou alguém jogou ele da janela? Olha, ele tava com o colar na mão. Cara, pela queda, eu pensei... Tipo, parecia que alguém meio que jogou ele assim, porque ele caiu de costas, né? Hum... Mas eu também não sei se às vezes você se joga, você talvez rode, né? Não sei. Eu não vi muita lógica dele se matar, porque ele tava mó com medo, né? De tipo, morrer e sei lá. Aí eu achei primeiro que era que alguém tinha jogado. Aí depois eu fiquei pensando se... Se ele não pensou, pô, eu não quero viver sem a Sam, foda-se, vou me jogar aqui. Ou ele pensou tipo assim, mano, com certeza o pai dela vai vir atrás pra me matar, tá ligado? Ou o pai foi atrás e terminou o serviço do Jim. Ou, exatamente. Muitas opções. O pai dela falou pra ela assim, ele deve ter morrido de vergonha de alguma coisa e... Fiquei sabendo que ele se jogou. É. Fiquei sabendo é foda. Assim... Me parece que isso é uma coisa que rola mesmo, se matar por vergonha. No Japão, principalmente. Mas eu não sei se é o caso também. Bom, gente. É isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se a gente esqueceu, coloque aí nos comentários. Deixa aí sua opinião sobre esses assuntos que a gente comentou. E é isso aí. Patreon Fora do Brasil. Apoia no Brasil pra episódios antecipados. Beleza? Valeu. Valeu.